Eu sou Marco Gerivá, da Trindade Dub, estamos em mais um episódio do Caldo de Cana, é a Rente. Legenda Adriana Zanotto 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 A gente formou-se em 2009, a gente foi uma consequência de um outro projeto que a gente tinha, que a gente tem um projeto que se chama Gerivá, que é uma banda de reggae autoral. Aí sempre pintava vários shows pra gente, a gente não conseguia ir aí com a banda toda. Aí a gente sempre ficava naquela, poxa, tem uma banda muito grande, que a banda era cinco pessoas, sete pessoas, dependendo do show. Aí a gente, pô, vamos fazer uma banda só com três caras. Aí a gente pegou e fez essa trindade, né? E é só eu, Eric Gabini no baixo e Silvio de Abriu na bateria. Essa música eu compus ela em 2008, velho. Tava passando numa deprê. Tinha cortado até meu cabelo. Eu já tive outros dreads fora esses aqui. Estão lindos, né? Teve um certo dia, eu tava tão triste, tão triste, velho, que eu comecei a chorar, a chorar mesmo, assim. Aí eu fui lá pro praia do meu apartamento, velho. A gente tem uma areazinha e tal. Aí eu fiquei olhando, assim, pro céu. Aí quando veio, apareceu a lua. Tinha uma nuvem, apareceu a lua. Aí eu, pô, isso dá uma música, velho. Aí peguei o violão e comecei a escrever essa música, né? Isso é dificuldade na vida, dificuldade demais. É, espalhando a ferida, dificuldade jamais. Então, pra gente nunca desistir do nosso sonho, né, velho. E correr atrás sempre, velho. Essa música é isso. Daqui eu vejo a lua Iluminando o meu quintal Trazendo boas energias Afastando todo o mal Oh, meu pai, me guia Pelas veredas dessa vida Dá-me sabedoria Pra enfrentar as dificuldades Dificuldades na vida Dificuldades demais Espalhando a ferida Dificuldades jamais 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 Daqui eu vejo a lua Daqui eu vejo a lua Iluminando o meu quintal Trazendo o meu quintal Trazendo boas energias Afastando todo o mal Oh, meu pai, me guia Pelas veredas do meu quintal Pelas veredas dessa vida Daqui eu vejo a lua 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 Do que eu vejo a lua Do que eu vejo a lua Daqui eu vejo a lua Trazendo o meu quintal Jamais, jamais A gente foi tocar em Fernando de Noronha, velho, e ficou num quarto assim pra nós três, né, velho? Era uma cama de casal e um colchonete. Aí a gente tirou pau impa e tal, aí ficou eu e Eric na cama, aí Silvio ficou no chão, né? Meu irmão, daqui a pouco de madrugada, velho, aquela zoada... Foi quando a gente descobriu que Silvio era sonâmbulo. Ele correndo, meu irmão, o tubarão comeu minha mão, o tubarão comeu minha mão, velho. Aí foi quando a gente realmente descobriu que era sonâmbulo, cara, mas... A gente acordou ele tentando... Ele não pode se acordar nenhum sonâmbulo, né? Aí a gente tentou acalmar ele, meu irmão, calma, meu irmão, você tá dormindo, você tá... Aí... Ele relaxou e dormiu. No outro dia a gente pegou e falou pra ele e tal. O Chilombra Duba a gente criou assim no estúdio, sabe? A gente... aquelas velhas sequências de ensaio e tal. Aí certo dia eu tenho levado meu teclado e tal, pra gente fazer um som. Não, vamos fazer um som com teclado e tal, aquela onda. Vamos botar um elemento a mais na música aqui, na nossa música. Comecei a puxar, né, um riffzinho de teclado e tal, aí ficou, né? Aí a galera foi em cima, foi atrás comigo. Aí a gente pegou e criou essa música, que a gente usa teclado e guitarra na mesma música, assim, já pra dar uma diferenciada, ficar um negócio mais louco mesmo e experimental. Tchau! 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 Não, até Boa Vista também tem, né? Essa coisa linda aqui é a Boa Vista. Essa música foi uma brincadeira, velho! Eu tava lá na frente de casa, aí passei um brother lá das Olindas e tal, aí a gente ficou naquela onda, ai, original Olinda Style, que nada meu irmão, na Boa Vista também tem, tal. Aí a gente ficou naquela brincadeira, né, aí o povo fez, na Boa Vista também tem, peguei o violão, aí foi sem querer mesmo, assim, aí comecei, aí fiz a linha do baixo, pum, 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 pum. Eu criei a música, foi uma brincadeira mesmo, assim, a reação, né, tirando onda com os caras lá de Olinda, porque em Olinda tem essa onda, né, os caras lá se acham, né, original, os caras são tudo original, como que ninguém aqui fosse original, né, todo mundo aqui é original, meu irmão, porque a gente é original também. Se na Jamaica deve também tem, se na Jamaica deve também tem, Na Boa Vista deve também tem, na Boa Vista deve, tem, 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 na Boa Vista deve, tem, 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 tem. Tchau, tchau. Se na Jamaica deve também tem, se na Jamaica deve também tem, na Boa Vista deve, tem, 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 na Boa Vista deve, tem, tem. Se na Jamaica deve também tem, se na Jamaica deve também tem, na Boa Vista deve, tem, 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 na Boa Vista deve, tem, tem, tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O futuro é a gente terminar esse disco, né, que a gente começou a gravar em março, aí a gente tá com umas dez faixas, tem uma regravação também, são nove músicas autorais e uma regravação. E a gente tá preparando esse disco aí, a gente quer fazer uma coisa mais profissional, quer fazer, eita, quer fazer, fazer uma onda mais, mais dub mesmo, mais experimental, com uns timbres reais, sabe. Tô negociando com um cara, um brother lá de Berlim, que ele trabalha com dub, e a gente tá negociando com ele pra ver se a gente consegue fazer a mixagem e a masterização com ele. Acho que tudo leva a crer que vai ser com ele mesmo e tal. A gente precisa desse plus, né, velho, pra dar um, uma globalizada no som mesmo e chegar chegando. Essa música eu gosto pra caramba dela, que ela, assim, ela tem várias referências, assim, né, visuais, né, assim, e a referência também musical, assim, é de Hot Chili Pepper, Regia Gangster, essas coisas mais rock'n'roll, assim, a gente tentou explorar mais isso nessa música. Pô, andando na Rua do Hospício, é a Rua do Hospício, quem não conhece, né, velho, aqui no centro do Recife, é a rua que corta a Conde da Boa Vista e liga o Parque 13 de Maio à Praça Marcel Pinheiro, né. Todo mundo passa feito doido andando, ninguém fica na calçada, anda pela rua, é louco, aí, isso me inspirou, pô, então vai ser o nome da música, vai ser o meu irmão, vai ser andando na Rua do Hospício, porque só dava isso mesmo nessa música, velho, não tem que ser esse mesmo, porque ela é muito doida, a música. Rua do Hospício 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 Rua do Hospício